E aí pessoal, Marcos na área, canal nerd 4.0, voltando aqui com o Coping of Heroes, vamos lá continuar a nossa campanha. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá para o jogo, a fase aqui também é... Pesado, hein? Xarburg, 11h36, 26 de junho, dia D. No caso aqui, 20 dias após o evento da Normandia. É, franco atiradores, hein? Então vamos lá, a primeira missão é assegurar a praça. Para permitir que ela venha dentro da área, precisamos destruir a bateria de armas costal, localizada aqui. Mas primeiro, precisamos capturar essa praça, para que os engenheiros possam estabelecer uma base de operações. Nós vamos lá. Vamos segurar a praça. Vamos tentar aqui buscar um posto de combustível. Lembrando aí que temos branco atiradores na região. Vamos lá, garoto. Boa. E vamos converter esse edifício aqui num quartel. Vamos lá, gente. Esse edifício vai fazer uma grande defesa de armas. Vamos lá, converter. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Objetivo completado, edifício convertido em quartel. Objetivo completado, edifício convertido em quartel. A gente atirizou. Uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Eu disse que avante. Esse é um motômetro. Estamos lá. Adiante, a gente vai seguir na nação. Vamos lá. Vamos proteger aqui a área né? Vamos lá! Vamos voltar aqui! Pegar uma longa melhor! Pegar uma longa melhor! Pegar uma longa melhor! A área está atacando! A longa melhor! Pegar uma longa melhor! Vamos lá! Estamos atacando um dos nossos emplacimentos, tentando levar nosso território. Boa! Mais ou menos, voltar aqui! Melhor! Temos que treinar soldados, mas ainda não temos combustível suficiente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cavalry! Revertos! Vamos lá! Vamos lá! Heavy Cav hit! Drive! Sherman reporting! Aqui é um posto avançado alemão né? Vamos tentar pegar aquele combustível ali! Vamos lá! Vamos ver! Oque é! Do outro lado aqui tem... Tem gente jogando morteiro! Opa! Tanque! Aqui não foi bom, aqui não foi bom não Vamos tentar avançar aqui Objetivo completado, praça baixo controle Comando avançado estabelecido Ah tá, acabou que o tanque aqui conseguiu Boa Destruir os canhões da costa Agora Agora que o bicho vai pegar Já dá pra treinar Isso é bom Perdemos aí um tanque Mas ainda temos aí Franco atiradores Mas teremos também soldados em breve Tá aí, eu vou treinar mais um pouquinho E avançar com esses aqui Pegar a bazuca E vamos nessa Acho que eu vou transformar esse aqui em quartel também Bem aqui tá mais ou menos protegido né Mas precisamos Precisamos avançar Ah não dá pra converter em quartel Não dá Então sai rapaziada Certo Mais gente treinada aqui Continua pessoal, o técnico é basic Opa! Opa! Yeah, yes sir! I think we're on a front line! We're under fire! Take the fall! Enemy unit down... Boa! Vamos chegar aqui e pegar esse push. Boa! Está movimentado aqui na câmera. No zoom. Botando o pessoal para correr. Dá um zoom aqui no tanque. Olha que maneiro. Muito legal, né? Vamos lá voltar. Voltar para um ângulo legal. Vamos nessa. Cadê o soldado? Está aqui. Vamos formar aqui esse posto. O que será importante na nossa missão. Ainda mais uma treinada aqui com o pessoal. E também engenheiros. Começar a reforçar isso daí. Tem gente aqui, hein? Vamos lá. Vamos lá. Bem, vamos lá. Esse ponto aqui é de combustível que é complicado de pegar. Mas eu vou lá. Boa! 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 Ai! Meu Deus! Nós temos um setor segredo sob ataca. Ah, cê! Temos armas em nossa posição! Temos armas em R&R! Coloca o pernade! Ei, vamos lá! Vamos, Engenheiros! Estão pegando toda a guerra! Estão pegando toda a guerra! União de inimigo abaixo! Berlín está próximo! Tem um tanque ali atrapalhando a gente, hein? Estão pegando toda a guerra! 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 Eu vou levar aqui os engenheiros para essa área, que dá para não Desconstruir alguma coisa ali Vamos lá Vamos destruir esse tanque Cadê os engenheiros? Vamos lá, um posto de saúde que é importante Vamos lá, engenheiros Ok, engenheiros, vamos sair Eu tenho um bom sentimento sobre isso, Sarge É Agora vamos ter os engenheiros fixados Já tem uma área pré-estabelecida Para a gente construir Ó E é aqui dentro mesmo Aqui Vamos ver aqui um quartelzinho Aqui A galera do morteiro Vamos ver Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ficou amarelo Ficou amarelo Já dá para fazer Ó Aqui Pode ser Pode ser Já fica mais fácil né Já fica mais fácil né Estamos quase perdendo Quase perdendo o tanque Estamos quase perdendo o tanque Quase perdendo o tanque Boa! O que é isso aqui? Ah, suplementos que é muito importante. Vamos lá. Ih, aqui já era. Tem um tanque aqui. Bem, sumiu o tanque momentaneamente. Vou continuar aqui a construção. Já deu para melhorar os suprimentos. E esses caras aqui dos morteiros são muito valiosos para a gente. Vamos lá. Boa! Precisamos tentar pegar no tanque aqui para dar uma forcinha. Não dá mais para dar uma forcinha. Vamos chegar aqui mesmo. Vamos botar esses caras aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa! Boa! Muito bom! Já vou meter o canhão. E vamos detonar esse tanque aqui. Boa! Boa! Os caras vão tentar chegar aqui, mas eu não vou deixar, obviamente. Ainda não dá não. Não, eu vou deixar. Boa! 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 Eu já temos aí um canhão que será muito útil com certeza. Vamos partir para o tanque, eu tenho que saber aonde, espera ai, temos que limpar aqui a área. E vamos ver se dá, para construir o nosso, aqui já deu, já deu, já deu, já deu. Teremos tanques, vamos avançar com a rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Agora nós podemos chamar o tanque de pesquisa. Double time! Precisamos aí de 110 de combustível. Pra isso... Temos que conseguir mais, né? Até agora nós não conseguimos nenhum ponto de combustível, só um. Só um na realidade, só isso aqui. Detail, em mim. Riffle Squad, todos os olhos e os olhos. Vamos, senhoras e senhores, vamos pegar essa coisa juntas. Acabamos a construção. Vamos lá para a guerra. E aí, queira! Vamos lá! , vamos lá! , vamos lá! , vamos lá! , vamos lá! Vamos lá! E aí? Boa! Vamos avançar! Temos que avançar! Temos aqui um... Um ascheirador E aí Temos 1, 1, 2, 4... Secappos Temos 1, 1, 2, 2, 4... E aí E aí Vamos fazer uma reforçada aqui. 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 O que eu estava pensando? O Jerry está aqui para uma surpresa de 30k. Vamos fazer uma reforçada aqui. E vamos aí. Ainda não dá. Vamos encaminhar os engenheiros também. E um canhão. Fazer um canhão aqui. Porque aquela região ali vai ficar pesado o negócio. Olha, estou ouvindo um barulho. Olha, está vivo. Então já é um dano, né? Pelo menos alguma coisa Ai 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 Ah, isso é bom, hein? Quatrocentos, vou chamar uma rapaziada aí para ajudar Mais um danozinho com os soldados aqui, guerreiros As forças estão tomando causativas Muito bem Aqui não tem muito o que fazer não, mas vou sofrer um pouquinho Vamos tentar combater Aqui não é mole não Tá vindo reforço aí Vamos tentar chegar aqui Porque será aí muito importante O que está caindo Estou indo para a trinta Estou indo para uma coisa Estou indo para uma volta Caralho, uma ropa Estou indo para uma coisa Estou indo para a trinta Eça a ser rúgica Estou indo para o seu Estou indo até o seu Estou indo para a história Aplausos! 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 Eles estão atingindo um dos forwares emplacimentos, tentando tomar o nosso território. Aplausos! 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 Manteca! Aplausos! Obrigado! ! Oink, eie! Tem que descoử, Oink! Eie! O inimigo está subindo! Eles estão atingindo uma das nossas emplacimentos, tentando tirar nosso território. A pesquisa está sendo reportada. Eles estão atingindo uma das nossas emplacimentos, tentando tirar nosso território. Erro não! Vamos treinar, rapaziada! Opa! Conseguimos! Show de bola! Isso aqui é muito importante pra gente, esse ponto aqui. Eles estão atingindo uma das nossas emplacimentos, tentando tirar nosso território. Agora precisamos avançar, rapaziada! Estamos terminando a construção. O inimigo está subindo. O inimigo está subindo. O apoio de segurança está pronto para sair. Nós estamos en route! Nós estamos atingindo! Rifos prontos prontos! Muitos! Vamos lá, rapaziada! O inimigo está subindo! O que? É como um tiro no pão, rapaziada! Vamos lá! 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 Tá pesado aqui Vamos lá detonar esses caras aqui Tanto a pronta Que a estranha Cuidado Vácuo T deutsche Tinha 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 Já Tinha Eu vou Tinha 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 Vamos avançar. Eu queria ir com o engenheiro. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Casualties being reported. Roger that. Not much left to bust. Throw him pineapple! Squad is taking small arms fire! Taking hits! Vamos mandar aqui mais engenheiros? Cadê? 140. Está feio. Bora, bora, bora. A força está chegada. A atribuição está feita. Força. 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 Enemies, temos o target estretado. Boa. Temos um tanque. Força. Está muito quente! Pegue o fogo! Temos que sair e ensinar o Jerry, Alessio. O que você precisa? Pegue o Sector! German militia! Destroi! Spawn, ready! Move! Estou dando some damage here! Our forces are taking casualties. Just pulling us at them! Onde que chegou? Temos que chegar aqui! Aqui é brabo! Não deu! Cronk! 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 Será que eu consigo mais um tanque? Ainda não! Cronk! Oh, o pessoal está tranquilo! Vamos embora, vamos embora! No problem Poles, I'll cover you Engineers engaging the enemy Assault that squad I'm covering you Enemy unit down Listen up Rangers Open up and say Smoke cover ready and waiting Guns! Push it up! It's your right to be a tractor These are hard bunkers Use satchels or demolitions to take them out Get some engineers up there Never surrender Yeah roger Yeah roger Go up Go up Go up Go up Go up Go go Okay got it Go up Go up Go up Need an attempt Engineer Eyes and ears Come on Get it built Got enemy troop movement Dinosaur Ação! O que é o que é? O que é o que é? Ação! Tinha de fire! Está pronto! Ação! 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 O que é isso? Ação! Ação! Enfile os inimigos! Enfile os inimigos! Tem vento jogando morteiro aqui. Onde está? Onde está? Não tem o que fazer! Você não tem que perder! Você está fazendo o meu caminho! Aperte para o lado! Aperte para o lado! Aperte para o lado! Deixando o autor só chegar. Chegou, chegou! Aperte para o lado. Aperte para o lado! Aperte para o lado! Os municípios estão desculpados! Aperte para o lado! Sim, agir! Os brancos estão pegando o fogo! Os crocodilos estão prontos! Lá eles todos! Não faze a perda! Vamos fazer o que está! Eu acho que eu preciso dessa rapaziada! Vai destruir a porta. Ah tá, destruímos. Destruímos a munição. Vamos lá. Boa! Obrigado Abel, já estamos na estaciona. A sua missão de fogo está na base. Ah, essa aí é a visão alemana do que aconteceu. Ah, essa aí é a visão alemana do que aconteceu. Não! Não! A artilha longa-rangeira está esperando as coordenadas. Os alemães estão em suas costas. Nós vamos ter que ir forte para o seu garrison principal no local de porto. Agora é destruir o comando do eixo. Esse vídeo aqui vai ser um filme. As pessoas nunca vão derrubar, se nós destruirmos a sua estrutura de comandos. Nós temos que trazer todo o complexo de HQ na cabeça deles. Ó, o que eu falei, ó. Extremamente importante. O bicho agora vai pegar. Dê-nos um garrison, Tardy. Que isso não nos preocupa. Vamos levar toda essa galera para cá. Estão comendo comigo agora. O tanquezinho vai ajudar Vambora Os caras já estão prontos aqui Eu vou meter a bomba Confirma Ah, isso aqui é muito bom, cara Essa bomba aérea Aí Só que isso aqui Já destruímos um tanque Já vou posicionar o canhão aqui Olha O que é isso? O que é isso? Eu vou mandar um aéreo aqui Construção completa, encontre o cobre! Boa E já vamos partir para o combate Crocodile aqui Dê-me tudo que ela tem Dê-me tudo que ela tem Dê-me tudo que ela tem Dê-me tudo Fique a bc Dê-me tudo que ela tem Dê-me tudo que ela fez kalka Autor Certo Trouxe a bc Tire! Posição, pegue! Caracal, enviando o confinante de impede e atrope o atrope o atrope o atrope o atrope. Tire! Tire! Goddamn! Ele está começando a fazer! Ele está começando a fazer! Ele está começando a fazer! Tire! 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 A CIDADE NO BRASIL Aceleram! 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 Rangers, aceleram! 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 Our forces are taking casualties! Aceleram! Heavy enemy fire on our position! Aceleram! Enemy unit down! Enemy infantry down! Aceleram! 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 Enemy unit down! Enemy unit down! O que é isso? Precisamos de mais engenheiros O que é isso? Confira O que? Descubre o f***! I'm doing fire! I'm doing fire! Get this king camera! I had a fight for the good folks back home. There's so much fire here! Order! They're firing! They're going to crack! Engineer! Okay! Enemy unit down! Enemy infantry down! Engineers! Eyes in ears! Come on! Come on! Heavy enemy fire on our position! Fireman is under 18 fire! Listen here! Fire purpose! Get a grenade in there! We've got a flamethrower! Enemy unit down! Double time! Let's move on! Need something? Let's get that point Rangers! Look at that! There's the motor pool! Destroy it and we can cut off their armor support! The motor pool! It's不行 man! Gotta go! Below... This motor pool! I can't do fire! The motor pool! Vá para cá! A explosão está sendo reportada. Está tomando dano. Próximo! Eu tenho que ir! Carregando o objetivo! Fale! Capra está tomando! Eu tenho que ir! Olha o meu garoto! Um aéreo vem para você! Aí! Carregando! Aéreo! 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 Single 5-0! our forces are taking casualties! O que é isso? Muito bom! Ae! 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 Eles ajudam demais Opa! Sou eu Eles quase precisam nos apontar Vamos entrar, temos que ir Tem gente atacando ai Engenheiro pronto e esperando Pegando o inimigo Pegando damage Cadê meu exército? Está travou aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos avançar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que動 caos Serrante Lingó Infebre O pessoal ainda não foi treinado Ah, eu vou perder a minha frente Vou perder o meu tanque Vamos lá para um aéreo Ah, eu vou perder o meu tanque Acho que nós temos aqui algum tanque já E dois, que beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Vamos lá 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 Ih, perdi um tanque normal também Não pegamos todos os suprimentos hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, ok Vamos lá V unto o servo E00 pessimista Ação! Naked, não! Ação! 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 Confirma! Ação! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem. Estou fazendo o fogo. Nós temos que sair daqui! Squad! Vamos pegar aquele ponto, Ragers! Vamos lá. Enfim o fogo de inimigo em nossa posição! Não sei se dá pra pegar mais um... Não sei se dá pra pegar mais um... Não, por enquanto não dá pra pegar tanque. Estou continuando. Essa é a segunda promoção hoje! Os garotos estão em Sturman! Aqui! Ragers! Os garotos estão na base! Os garotos estão chegando para trás! Os garotos estão em contacto! Os garotos estão em contacto! Vamos lá avançar. Vamos lá. 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 Vamos lá.